Nos Embalos da Disco é um filme sensacional e pra quem não sabe eu sou muito fã do Frank do Bosque e é um filme dele assim muito bom, é uma comédia maravilhosa também pra quem é muito saudosista como eu então é a história, meio óbvio o título né, de um quarentão, o Didier, que é o Frank do Bosque e ele gosta de ser chamado de Didier Travolta e ele é um cara fracassado que vive com a mãe não consegue ver o filho que mora em Londres porque não tem trabalho, nunca trabalhou direito não é uma pessoa muito estável, mas aí ele acaba sabendo que tem uma competição de dança disco que o dono da discoteca é o Gerard Pardier, imagina que filme legal né e ele é o Jackson, então ele resolve reunir aquela famosa, um famoso grupinho assim que ele tinha né dos caras pra dançar nesse festival ali que eles vão fazer porque ganha duas viagens pra Austrália que era o sonho do filho dele de fazer então o que acontece no meio desse filme é um filme legal, muito legal, muito engraçado mas o que eu achei mais legal foi que ele era uma pessoa assim simples e as pessoas mais avantajadas do filme tiram o sarro dele, então toda essa reviravolta que dá é legal de assistir assim e a trilha sonora é sensacional né, óbvio, se é dessa época e o Frank do Bosque tá muito engraçado, muito bom nesse filme e o elenco também é muito bom, normalmente é sempre o mesmo elenco dos filmes dele, é isso que eu gosto porque tu acaba criando um vínculo com esses atores né e é mais um filme francês que eu tenho pra apresentar pra vocês e aí e aí e aí e aí e aí